Fala galerinha, bem vindos ao canal GAMESOME e mais uma primeira vez jogando o Mega Drive na verdade esse aqui é o último primeira vez jogando o Mega Drive de 30 jogos que eu selecionei esse aqui é o último e é isso aí, bora aprometer o jogo, ok? esse jogo aqui se não me engano foi em 1994, eu vou configurar aqui, acho que eu já fiz isso beleza? e o primeiro Streets of Rage que eu joguei foi o Streets of Rage Remake foi o Streets of Rage Remake que por acaso é muito bom cara, eu amei o jogo mas também é muito difícil, eu só consegui jogar ele no modo com a máquina me ajudando a história aqui no jogo ela varia de acordo com as versões, o que eu sei que na versão americana tem uma arma nuclear que o Kainer aqui vai usar para explodir ô droga merda, peraí, já na versão japonesa, pera, vamos mudar aqui os comandos porque tá barril já na versão japonesa, peraí, calma aí, aperta os botões, aí, configurei assim, na versão americana, a gente tem algum tipo de sindicato de criminosos, alguma coisa assim eu li uma resenha cara, mas eu esqueci praticamente tudo que eu li praticamente tudo que eu li eu esqueci e tem uma coisa muito interessante que eu vou estar falando no final do vídeo mas a maioria aí que curte o Streets of Rage já sabe até quem não curte acho que já sabe também ai caralho eu sou de Mega Drive, eu acho que só joguei uma vez não sei direito e eu curti muito cara, o remake eu jogava até com um colega meu, o Mel, que já cheguei a jogar com ele também mas eu joguei mais a versão single player eu não tive a experiência de jogar esse jogo na época, tô tendo agora eu até cheguei a jogar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho em um Mega Drive pirata, que se não me engano, acho que eu até fiz vídeo no canal e aqui dá pra ver que eu tô sendo muito ruim certo, é normal eu tô sendo ruim, os cara tá sendo melhor que eu ó, os cara tão me agarrando, pivete sai, na versão de Mega Drive eu tava lendo na resenha também que segundo a opinião de quem escreveu a resenha a trilha sonora nesse aqui, não tinha ficado tão boa quanto os antecessores bora meu fio mas até que eu tô achando uma musucazinha até legal mas realmente, eu acho que é do remake como de vários outros antigos of rage, tipo dos 3 acho que é um pouquinho mais legal eu queria ter aqui também o controle de Mega Drive opa, é ladrão o que é engraçado aqui, é como o peitoral desse cara é gigante pivete, olha o peitoral desse moleque parecia um monstro oh, uma coisa interessante é que aqui tem 4 finais diferentes caralho, mano o complicado de Street of Rage é que o jogo puta de difícil, velho virando up aqui, bem desarpeador você vê aqui que eu já perdi 3 vidas de grande quando comecei o jogo quer dizer, na verdade eu perdi 2 bora meu fio oh, que safado desde quando comecei o jogo, eu já perdi 3 vidas eu sempre achei esse jogo difícil, cara no remake eu não consigo passar da 4ª fase, da 6ª fase, com a máquina ainda viu claro, não botei no nível fácil, poderia ter feito isso, mas eu não fiz o interessante do Street of Rage, é que tem uma rengine assim aberta, em código aberto para quem quiser construir sua própria versão de um briga de rua isso é muito legal, já tem vários jogos chamados de Open Board que é da engine, que permite que a gente crie um jogo briga de rua em cima do Street of Rage, enfim, uma porrada de jogo assim desde Power Rangers, Tataruga Ninja, Barrel Toads, até Resident Evil você acha nesse sistema aqui mano, os caras daqui é muito chato ele vê muito inimigo ele ferra o tempo todo olha lá, já vou gastar um continue de onde é que eu estou ainda? o jogo é difícil, eu que sou burro pra caralho é um dos dois eu fico com a primeira opção uma coisa que eu tô com raiva no Street of Rage, mano é esse bichinho de moto que um bicho chato, velho é, esse aqui tá estranho vou pular bem pra caralho o boneco pular baixinho, não sei nem qual ó, esse bicho de moto aqui me dá uma raiva deles eu gosto desse Dragon Punch, tipo Dragon Punch que ele dá eu gosto de dar ele enquanto eu faço um combo ai caramba até que é muito que não é tão ruim eu não posso opinar dos outros porque eu não joguei os outros do Street of Rage, então não, não tem muito o que opinar não o negócio é apertar aqui o Y, acho que o que, acho que é o Z ai caramba, ele dá esse golpe de encosta eu tô até um inscrito meu, cara, que sempre pede no fazer live de Street of Rage ele queria jogar o Street of Rage no celular e não tava conseguindo se não me engano até ele conseguiu olha lá ó, morri, game over eu tô lutando até agora, eu não peguei o boss ainda vou fazer aqui outro nível de vídeo e já vou tá pulando aqui pra eu poder mostrar ó, eu já fui, cara, 3 continue 3 continue, eu não faço nada eu chego na terceira fase, cara eu vou gastar um continue por fase se não me engano o primeiro Street of Rage saiu em 1990 que foi o início da franquia e um dos melhores jogos de Mega Drive um dos maiores clássicos que Mega Drive teve peguei com gosto esse aqui vou esperar pra ver se pelo menos eu encontro o boss aqui antes de acabar esse vídeo mas tá parecendo muito inimigo aqui pra poder enfrentar e o boss nada agora esse tipo aqui ó, o donador pra frente, ele faz esse golpezinho aqui apertando o ar esse aqui eu botei como quadrado ele usa esse golpe especial que claro, ele come life aqui eu não tô conseguindo fazer a sequência não agora eu consegui agora eu consegui ó eu devo também no final fight com o Guy dava um combo e dava uma sequência caraca, enfim um life volta é porque o dos pra frente não tá pegando quando eu tô dando consequência não consigo encaixar o tempo certinho volte que esse aqui seja o último é claro, vai vai lá não, eu vou ter que tá ferrando o vídeo por aqui que é pra poder mostrar aqui o trailer do Streets of Rage 4 cadê cadê o trailer, tá aqui pra salvar ele em algum lugar, achei então eu vou ter que tirar aqui o overlay olha como fica feio no fundo, gente vamos tirar aqui também o Streets of Rage tadam e pronto vamos mudar aqui nesse trailer e aí e aí e aí então agora vamos começar a introduzir o volume o que eu acho que tá bom o interessante que tem aqui a referência da cidade eu vou imaginar a abertura do Streets of Rage aí são a Lizard Club as desenvolvedoras a animação velho ficou muito linda mano o Wild Crash o desenho dá até pra criar um desenho animado mano garanto que se saísse um desenho animado o Streets of Rage ficaria perfeito nesse traço aqui muito bom velho a Blaze também que é muito massa mas eu gosto mais de jogar com o que ficou um pouco estranho é que o Axel ele tá ele tá meio que meio gordinho aqui mas o que eu achei mais da hora mano é o estilo do traço vamos dar aqui de novo é isso aí o estilo do traço do gameplay ficou muito bom velho eu gostei bastante e não ficou nada exagerado então é isso aí eu vou estar encerrando o vídeo por aqui se você gostou deixa um like se inscreve no canal e a gente se vê em outros vídeos valeu